O que é a lâmpada e a lâmpada? Neste capítulo temos uma repetição das leis sobre as lâmpadas e os pães da proposição e também o triste caso de um blasfemo com detalhes de sua prisão, julgamento, condenação e execução. Versos 1 a 9 Era necessário queimar óleo puro de azeitona esmagada sempre nas lâmpadas de ouro diante do Senhor. Os doze pães tinham que ser colocados em duas filas, na mesa do pão da proposição e substituídos a cada dia de descanso. O incenso mencionado no verso 7 pertenceu ao Senhor. Foi oferecido a Jeová quando o pão velho foi retirado da mesa e entregue aos sacerdotes para comer. Versos 10 a 23 Surge de repente a história de um filho ou do filho de uma mulher israelita cujo pai era um egípcio que foi apedrejado até a morte por blasfemar contra Deus. Este incidente mostra que a lei era a mesma para qualquer um que vivesse no acampamento de Israel, fosse essa pessoa puramente o judeu ou não fosse. Tudo isto ensina que a blasfêmia, assim como o assassinato, era punível com a morte. Este incidente mostra que a retribuição era um princípio básico da lei. Os males tinham que ser corrigidos. A indulgência desacreditava a lei. Na sociedade antiga, a punição muitas vezes era desproporcional ao mal feito. Portanto, a punição que retorna o mesmo castigo foi um grande passo para a verdadeira justiça. Mas, amigos, chegará o tempo em que estaremos em uma sociedade perfeita, uma autoridade perfeita que será Deus. Por enquanto, devemos viver como cidadãos que cumprem seu dever, que fazem o que é o correto, que fazem tudo para que a lei, para que a ordem, para que a decência seja estabelecida e mantida. Este é o nosso papel como filhos e filhas de Deus, até quando Cristo voltar. E então, Ele será autoridade numa sociedade perfeita, onde todos obedeceremos a lei do amor. Que o Senhor abençoe você. O Senhor abençoe você.